Humm, muitos atores, atrizes, jornalistas sonham em trabalhar na TV Globo, o maior canal de TV do país. Alguns conseguem, saem e voltam. Mas nesse vídeo você vai conferir eles que já foram do Plim Plim, mas foram banidos. Nunca mais você verá trabalhando na Globo. Então curte, comenta, compartilha. 21 famosos banidos da Globo começando. Oi gente, tudo bom? Curte, compartilha, mande a sua mensagem, dá aquela força para o nosso canal. Vamos lá, falar sobre grandes homens da TV que foram banidos da Globo com o José Maier, que se envolveu em uma polêmica em 2016 com uma maquiadora da Globo. E ele que brilhou por mais de 30 anos, o Plim Plim, foi demitido e banido do canal. E aí, você quer o José Maier de volta? Sim ou não? Me conta. Vamos lá. A lista segue e a gente traz Alexandre Frota. Ele que estreou na Globo em Livres para Voar, em 1984. E passou por lá 15 anos. Seu último trabalho foi em Malhação 99. Nesse intervalo, casou com Cláudia Raia. Bom, ele se envolveu em polêmicas. Nos últimos anos, passou a falar mal da Globo e a Globo não quer mais vê-lo por lá. Já faz mais de 20 anos que ele fez algo no Plim Plim. Tem também nessa lista o Alexandre Garcia, que brilhou por mais de 30 anos no jornalismo da emissora, falando sobre políticos. Mas depois da eleição do Jair Bolsonaro, ele pediu demissão e passou a mais ou menos falar mal do canal Carioca. A Globo não quer mais por lá, até porque ele pediu demissão e essa é uma das regras da Globo. Pode ou não pode? Carolina Ferraz estreou na Globo em 1992, lá no Fantástico, depois que brilhou na Record. A Haja Coração foi seu último trabalho em 2016. Hoje, ela está na justiça contra a Globo, dizem que pedindo 2 milhões de reais, porque quer seus direitos trabalhistas, que a emissora carioca não pagou. Ela segue no Domingo Espetacular da Record. Tem também nessa lista a Tonha Fontenelle. Bom, embora muita gente não saiba, ela fez sim novela na Globo. Estreou em Agiarista 2004 e com a ajuda do então marido Marcos Paulo, ficou até a vida da gente em 2011, quando se mudou para a Record. Não mais retornou ao Plim Plim e de vez em quando dá uma garfada na Globo e os diretores de lá não querem nem vê-la por perto. Tem também Camila Queiroz e Kleber Toledo. Um casal super lindo que se envolveu em uma polêmica após Verdades Secretas 2 em 2021. Camila e Kleber teriam feito exigências que nem Fernanda Montenegro, Tony Ramos e Gloria Pires já fizeram a Globo. E aí, o canal carioca não quer mais vê-los por lá. Eles continuam bonitos e talentosos fazendo agora trabalhos para a Netflix. E aí, Globo ou Netflix? Me conta. O bolsonarista Davi Cardoso Júnior é filho de um galã, Davi Cardoso, dos anos 60, 70, 80. O pai teve uma carreira longa na TV e no cinema. Já ele fez apenas azar em 1998 na Globo. Ele culpou o teste do sofá da emissora por não receber papéis. Hoje, ele vive criticando. Malhação diz que tem muito homem beijando homem e mulher beijando mulher. Creio que a Globo não gostou. Guilherme de Pádua, muita gente lembra. Ele estreou na Globo em Mico Preto, 1990. E seu último trabalho foi a novela de Corpo e Alma. E a história da bela atriz Daniela Pérez, até hoje o Brasil não esquece. Hoje, ele deixou a Globo e é pastor evangélico pelo Brasil. Pregando a palavra de Cristo para quem quiser Cristo em sua vida. Pode ou não pode? Me conta. Tem também Maite Proença, que é uma das mais belas mocinhas da história da TV Globo. Estreou em As Três Marias, 1980. Liberdade, Liberdade, 2016 foi seu último trabalho. Como Carolina Ferraz, foi demitida em 2016, quando a Globo quis o seguinte. Trabalha, recebe. Tá em casa, não recebe. E aí, elas entraram na justiça contra a Globo. A lista segue e a gente chega ao Marcius Mellin, que já foi diretor de humor da TV Globo. Ele estreou em Mulheres Apaixonadas, 2003. Seu último trabalho, Filhos da Pátria, 2019. E, depois do escândalo com Dani Calabresa e outras atrizes e humoristas da Globo, ele foi demitido e não deve mais voltar ao Plim Plim. Você sabe da história? Bombou e como bombou. A gente não pode esquecer o galã Marco Pigossi, que estreou na Globo em Um Só Coração, 2004. Foi galã de várias novelas até onde nasceu o sorte de 2018. Ele trocou a Globo pela Netflix e aí depois passou a tecer comentários nada queridos na Globo. E diretores e escritores prometeram, enquanto ele estiver por lá, Marcos Pigossi não volta a Globo. Ele tá completamente dedicado à Netflix. Maria Zilda Bethlehem era uma das atrizes mais competentes, bonitas dos anos 80 e a muito querida dentro e fora da TV. Mas, depois que passou a tecer comentários sobre a Globo e também sobre os colegas de novelas, muita gente anda pedindo que ela não volte ao Plim Plim. Seu último trabalho foi em 2016 em Etamundo Bom. Ela que tem mais de 40 anos de Globo. Tem também nessa história outro bolsonarista, o Mário Frias. Estreou em Caça Talento, sua novela da Angélica, em 96. Verão 90, 2019, foi seu último trabalho no Plim Plim. Ele ficou no lugar de Regina Duarte, lá no governo Jair Bolsonaro, e passou a chamar a Globo de Globo Lixo. Teve gente até pedindo que ele não fizesse isso, pra não cuspir no prato que comeu, mas ele não muda. Bom, a Globo é quem deve ter mudado de vez com ele. Maurício Matar foi um galã da Globo por mais de 20 anos. Fez Zereda Tropical, Rock Santeiro, Renascer e muita história legal. Na Forma da Lei, foi seu último trabalho em 2010, quando ele pediu demissão. Após ser escalado pra ser o protagonista de uma novela das nove, mas a Globo recuou e ele não gostou nem um pouco. De lá pra cá, até hoje, tá na Record, no canal do Bispo. Tem também Monalisa Perrone, que também pediu demissão da Globo. Foram quase 20 anos, ela que era do Hora 1, foi pra CNN Brasil. E parece que a coisa não deu muito certo na CNN. Segundo a imprensa, ela anda perdendo muito espaço e tá pensando em se aposentar. Bom, se vai se aposentar ou não, ela pediu demissão e pra Globo não volta. Nessa história tem também humorista, comediante, ator Pedro Cardoso, super conhecido pela grande família, o Agocinho. Ele estreou em 1985, em Armação Ilimitada, e foi até o Fantástico 2014. Ele tentou fazer outras coisas na Globo, mas não foi aprovado. Como foi demitido, passou a detonar o Plim Plim. Por lá, agora a gente fica só de recordação dos grandes e bons trabalhos que ele fez. Nessa história, não poderia faltar Regina Duarte, que trocou seus mais de 50 anos de Globo pelo governo Jair Bolsonaro. Foi de véu de noiva, 68, até o tempo não para, 2016. Ela esperava ser secretária da Cultura, foi demitida rapidinho, e após ter pedido demissão da Globo, tentou voltar, mas isso a Globo não aceita. Quem pediu demissão, não volta mais para o Plim Plim. É uma pena, grande atriz. Outra grande atriz é Sônia Braga, que fez grandes sucessos da Globo, como Dancing Days, Irmãos Coragem, Gabriela, desde 1970 até 2011, quando fez Tapas e Beijos. Em 2014, ela entrou na justiça contra a Globo, porque queria direitos de imagens sobre as novelas reprisadas no Viva. Ela perdeu a ação, e quem entra contra a Globo na justiça, também não volta. Outra grande musa dos anos 80 foi Tássia Camargo, uma das primeiras apresentadoras do video show, estreou em 82, em Elas por Elas, e deixou a Globo depois de Malhação, 2006. Bom, ela diz que o Rio foi morar em Portugal, porque não quer mais trabalhar com novelas. Bom, já fofoqueiros de plantão dizem que ela andava pedindo papéis melhores e a Globo não queria dar. Nessa história tem também o William Wack, jornalista, que muita gente lembra que em 2017 usou a frase coisa de preto. Pois é, depois de muita repercussão negativa, a Globo acabou demitindo o jornalista que estava lá por quase 30 anos. E hoje ele está na CNN Brasil, e dizem que muita gente não assiste a CNN por conta dele. Você assistiria sim ou não? E aí, será que a Globo está errada? Que os atores estão certos? Se você tivesse um canal, quem você contrataria dessa lista e quem não? Mas curte, comenta, compartilha, dá uma força para o nosso canal agora mesmo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.